A Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias recebeu no dia 23 de junho a conferência Intervenção Psicológica em Tempos de Recessão. Esta iniciativa enquadra-se no âmbito das segundas jornadas em Psicologia Clínica, da Saúde e da Sexualidade. A primeira intervenção da tarde ficou a cargo de Sofia Santos, da Associação Domus Mater, que fez uma palestra sobre a intervenção psicológica na perturbação obsessiva ou compulsiva. A importância das terapias de grupo e da integração social dos doentes foram alguns dos temas em destaque. Romana Lisboa, do Centro Paroquial do Campo Grande, fez também uma apresentação onde falou dos tempos de crise vividos nos dias de hoje e na cada vez maior recorrência a serviços de psicologia gratuitos, destacando a necessidade dos pais levarem os filhos a um psicólogo. Esta apresentação ficou marcada pela coreografia de balões, protagonizada pela plateia, gesto que simboliza o balão de oxigênio necessário na vida das pessoas. Teresa Cunha Silva, da Santa Casa da Misericórdia, apresentou o trabalho realizado com moradores do bairro da Boa Vista, em Lisboa. A psicóloga investigadora falou da promoção dos direitos dos moradores e da necessidade de proteção dos jovens em risco e respectivas famílias. A mesa das associações e centros sociais contou ainda com a intervenção de Maria Eugénia Saraiva, da Liga Portuguesa contra a SIDA. A sua apresentação refletiu o atual impacto da crise e o seu relacionamento com o poder de compra para métodos contraceptivos. A investigadora abordou as dificuldades da sua organização na obtenção de fundos, afirmando que é possível fazer-se amuletas sem ovos, fundamentando assim o facto da SIDA nem sempre ser prioritária para os governos. A mesa seguinte, o futuro, os nossos alunos, Ana Filipe Simões, Carolina Guilherme e Ana Rita Rubal, abordaram vários temas, desde as mudanças sociológicas e ideológicas da família, à relação da depressão psicológica com a depressão económica. O encerramento ficou a cargo do professor Dr. Américo Batista, com a mesa da infância à adultez. O investigador classificou os dias de hoje como a era dos antidepressivos, em que as pessoas são confrontadas a toda hora com notícias negativas pela comunicação social, sendo a crise financeira o tema mais apetecido. Américo Batista referiu que só as más notícias são boas notícias, defendendo ainda que as emoções negativas são adversários da longevidade e da qualidade de vida. Para finalizar, este falou ainda de disfunções sexuais, atribuindo o stress como uma das principais causas destas doenças. Legenda Adriana Zanotto